Olá, boa tarde. É hora de notícias a serviço da Vida e da Esperança aqui na TV Canção Nova. Confira os destaques desta tarde. O Vaticano promove até quinta-feira a Assembleia Pontifícia da Academia das Ciências Sociais. Em pauta estão debates sobre a inclusão social. Confira o destaque do nosso portal de notícias com Fernanda Lima. Isso mesmo, Davidson. Boa tarde para você e para quem nos acompanha aqui na TV Canção Nova. A Assembleia aborda pela primeira vez a inclusão social de deficientes auditivos. Sendo assim, a iniciativa traz como tema mudar os determinantes sociais e construir uma nova cultura de inclusão. Segundo a presidente da Pontifícia Academia das Ciências Sociais, irmã Helen Alford, A plenária tem o objetivo de abordar as experiências das pessoas com deficiência e promover mudanças nas normas sociais e nas políticas de inclusão. Para conferir essa e outras notícias na íntegra, é só acessar o nosso site, noticias.cancionova.com. A Caritas Brasileira promove ajuda humanitária em Roraima e no Acre. O objetivo é auxiliar vítimas de queimadas e inundações. Os estados amazônicos de Roraima e Acre entraram em estado de emergência. De acordo com os dados do programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Roraima concentra 27,3% dos focos de incêndio de todo o país, com mais de 4 mil registros neste ano. Já no Acre, as fortes chuvas causaram a cheia do rio Acre e deixaram os municípios encobertos pela água. Mais de 24 mil pessoas deixaram seus lares e mais de 9 mil estão desabrigadas. Para atender as necessidades da população, a Caritas Brasileira, a Diocese de Rio Branco e a Diocese de Roraima iniciaram projetos de ajuda emergencial e reconstrução. Em Roraima, o projeto irá distribuir materiais para apoiar o abastecimento de água das comunidades atingidas pelas queimadas na terra indígena de São Marcos. No Acre, cada família afetada receberá uma transferência de cerca de R$ 1.290,00 em única parcela para cobrir as necessidades básicas. A distribuição está planejada para a segunda semana de abril. No quadro Você Repórter, as notícias produzidas por espectadores são enviadas para a nossa redação. Hoje você vai conhecer o projeto Bazar Corações Solidários, da paróquia Cristo Rei, no Tatuapé, em São Paulo. A iniciativa nasceu no coração de um casal que queria ajudar pessoas em situação de rua. A gente tem um grupo que chama Corações Solidários. Esse grupo surgiu há oito anos atrás, mas a história dele é um pouco antes, quando eu e a minha esposa nós criamos um grupo que chama Corações Solidários. São mais de 250 voluntários envolvidos na arrecadação mensal de cestas básicas doadas a cerca de 300 famílias. Além disso, também realizam campanhas de arrecadação de roupas, especialmente no inverno. Caridade e bondade de Corações Solidários. O objetivo é fazer o bem a quem precisa. E a gente pode continuar com ele durante muitos anos com a plana da comunidade. O Boletim de Notícias de hoje termina por aqui. Logo mais às 15h para 7h da noite, te convido a acompanhar o Canção Nova Notícias. A partir de amanhã tem início em Aparecida, no interior de São Paulo, a Assembleia Geral da CNBB. Até o dia 19 de abril, o Boletim da Tarde será realizado no Santuário Nacional de Aparecida, local da Assembleia. Nossa equipe de jornalismo vai te manter bem informado a respeito deste momento tão importante para a Igreja no Brasil. Um abraço. Ótima tarde para você. Legenda Adriana Zanotto